O residencial Monte Pascoal é um bairro já antigo, fica bem entre o Veracruz e o Eldorado Oeste. É um bairro muito movimentado, tem muitas casas e aqui os moradores enfrentam um problema sério, principalmente nessa época de chuva. A maioria das ruas não tem asfalto e a gente vê muitas delas, começa aqui, a MP5, que tem até mato no meio da rua, tem buraco. E nesse caso aqui, André, olha aí, já começa a se formar uma erosão, isso porque a chuva começou há pouco tempo e algumas ruas em determinados períodos, elas ficam inclusive intransitáveis. Um problema muito sério para quem mora aqui. A senhora mora aqui no bairro há quanto tempo? Eu já tenho uns nove anos que eu moro aqui e sempre que tem uma oportunidade como essa, a gente está sempre reivindicando, mas a gente não tem tido resposta como vocês estão vendo aí. Porque se eles não olhar para nós, o que nós vamos fazer? Vamos ter que abandonar nossas casas? Porque aqui a gente não tem asfalto e consequentemente a gente não tem segurança, porque um bairro onde se tem a impressão que ninguém olha, que não pode trazer um asfalto para cá, certamente porque ninguém está olhando para cá, né? Nessa época de chuva, como é que é entrar e sair aqui do bairro? É complicado, não só na época de chuva, né? Quando a chuva é lama, buraco, né? E quando é no tempo de seca é poeira demais na conta, muita poeira e um caos. A gente passa de carro e o tempo de ficar preso dentro de um buraco aqui é complicado, viu? Nessa parte aqui debaixo do Monte Pascoal não tem nenhuma rua asfaltada? Tem não, nenhuma. A gente sofre demais aqui. Para todo lado que a gente olha, principalmente nessa parte baixa aqui do Monte Pascoal, é assim, em alguns momentos a gente vê até pedaços, blocos aqui de concreto, que o pessoal jogou da última chuva ainda, mas a gente vê até mato crescendo onde deveria ser a rua, onde deveria ter asfalto. Um problema sério, principalmente nessa época do ano. Mas além do problema do asfalto, né? Que os moradores sofrem aqui em praticamente todas as ruas de terra desse jeito aqui, os moradores aqui do Monte Pascoal, eles vêm sofrendo com outro problema, que é a falta de segurança. Aqui no bairro, praticamente todas as ruas, a gente pode contar muitas famílias que já foram vítimas dos criminosos. E para se ter uma ideia, só aqui nessa rua do residencial Monte Pascoal, pelo menos sete casas foram invadidas por bandidos. Aquela casa da esquina foi invadida por bandidos. Essa casa aqui, André, que está com placa de aluga-se, ela está vazia por quê? Os moradores foram vítimas dos bandidos, por medo, eles decidiram ir embora. A casa está vazia. Essa casa aqui, mesmo com concertina, também foi invadida pelos bandidos três vezes. E essa outra casa aqui, André, também está vazia. Tem uma faixa de venda ali. Essa casa está vazia porque também os moradores foram vítimas de bandidos. Desde então, ela está desocupada. Essas duas casas aqui, que foram vendidas agora, os bandidos entraram antes mesmo de serem ocupadas pelos moradores? Sim, antes de ser vendida, foi roubar duas vezes. Levaram o quê? Os acessórios do banheiro, levaram a pia de lavar roupa, levaram um monte de coisa. Rebentaram tudo aí e carregaram as coisas. É verdade que só nessa rua tem sete casas que foram roubadas? Sim, sete casas. Uma foi três vezes, como já foi falado. E nós estamos aqui sem, sei lá, nem como dizer como, porque está difícil. Aqui nessa casa também, apesar de ter cerca elétrica, ter muros altos, os bandidos já arrombaram esse portão e levaram praticamente quase tudo que a moradora tinha em casa. Levaram o quê da sua casa? Levaram minha televisão, micro-ondas, forno elétrico, computador, mojão de gás. Arrombaram o portão? O portão, entraram pelo portão. Isso durante o dia? Oito horas da manhã e estava chovendo no domingo. Aqui nessa outra casa também, muros altos, portão, concertina. Aqui a gente vê, olha aí, a concertina em cima. Nem isso impediu a ação dos bandidos. A casa foi invadida três vezes num período de 15 dias. O morador, traumatizado e de certa forma até indignado com a falta de segurança, já está se preparando, inclusive, para mudar aqui da casa. Ou seja, foram três vezes em menos de um mês? Foi. Em menos de 15 dias. A primeira vez levaram o quê? O produto de sérvia da minha esposa, que ela arrumou o cabelo. Levaram tudo. Outra vez, ela era televisão, a segunda vez. E depois? Agora, entraram, não levaram nada, que não tem nada mais para levar. Só levaram o liquidificador, os meus perfumes. Até os perfumes eles levaram? Levaram, levaram tudo. E entrando aqui na casa da família, a gente já percebe aqui, segundo eles, essas marcas aqui de terra, isso aqui são pegadas dos bandidos. Eles colocaram uma cadeira, uma gaveta, a seca elétrica está cortada aqui em cima, e eles pularam por aqui? Pularam por aqui. Essas marcas aqui, inclusive lá na frente também, eles andaram aqui no corredor, né? E vieram por aqui. O miolo da porta, eles arrancaram, arrombaram todo. Olha. Lá no fundo, do mesmo forma. Tem até um miolo da porta, aqui que os moradores encontraram. Isso aqui então é o miolo da fechadura? É a fechadura da porta da frente. E depois de arrombar a porta aqui, os bandidos, eles entraram aqui na sala, a TV de 32 polegadas que ficava aqui foi retirada pelos criminosos, e também eles levaram outros objetos que estavam aqui na cozinha, como liquidificador e outros objetos que eles encontraram aqui pela frente. Aqui no quarto dá pra gente ver ainda as coisas reviradas pelos bandidos, nessa caixa aqui com tapetes, em cima da cama, aqui no chão também, André. Aqui, ó, tem cacos de vidros, tem aqui inclusive uma carteira no chão, tem aqui também brinquedos aqui das crianças e roupas, e eles quebraram essa janela, arrombaram também aqui a janela dos fundos. Aqui eles reviraram tudo, né? Reviraram tudo, 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 e levaram o que eles não quiseram mais. Todas as coisas que eram pertences delas, eles levaram. Agora, a sua filha tá traumatizada? Muito traumatizada, nem dorme, fala que nem quer vir aqui na casa. Essa senhora que também prefere não ser identificada, que é mãe da moradora da casa, a sua netinha também tá traumatizada? Meu neto de dois anos só fica falando, mamãe, chama a polícia, mamãe, não quero ir naquela casa, porque eu tô morrendo de medo, mamãe, vai matar nós. E agora eles estão pensando em voltar para o Pará? Estão pensando em voltar para o Pará? Nós vamos voltar, porque eu sou a primeira aí, junto com elas, pra onde elas iam eu vou. Cansaram de tanta bandidagem aqui? Cansamos de tanta bandidagem, porque trabalhando, trabalhando, e quando você chega você não tem nada em casa, porque os bandidos levaram. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri